E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fazão e hoje a gente tá aqui com o Hearthstone. Eu gravei esse unpacking, né? Eu abri esses pacotes aqui do Angoro. Bem no dia do lançamento, mas eu não tive tempo de pré-editar, então tô fazendo agora. Vou colocar aí no ar pra vocês pra ver quais cartas que eu tirei no dia do lançamento. Eu abri 27 pacotes e vamos lá, vamos lá ver os pacotes que eu abri aí. E vou falar um pouquinho aqui o que vai rolar. Já tá gravado, eu tô dando um play aqui pra gente acompanhar juntos. Foi o play. Primeiro pacote, coloquei lá. E assim, eu tive uma experiência que eu não tirei muitas lendárias não. Eu abri uma quantidade boa de pacotes e veio muita carta repetida. Eu até achei que não tinha tantas cartas assim com o Hearthstone. Mas tinha bastante, tinha bastante, só que eu realmente não tive muita sorte. Tirei bastante cartas de Druida, tirei bastante cartas de Fera, de Caçador, desculpa. E bastante Elemental. Mas vocês vão ver aí, ó. Pelo menos eu fiz bastante pó. Já fiz todos esses pós que eu tinha. Já montei uns 2, 3 decks ali legais. E é isso aí. A gente tirei algumas épicas, algumas raras douradas que gerou aí uma boa quantidade de pó também pra eu poder conseguir. Aí apareceu uma épica de xamã e nesse eu tirei uma rara também, ó. Então deu uma sorte em alguns, mas muitas lendárias eu não conseguia. Então foi uma repetida, né? Depois foi muito repetida aí. E eu fiz bastante pó. E eu acabei pegando, graças a aquelas missões, eu peguei a missão do Druida aí. Agora foi uma épica, né? Uma épica dourada. E outra rara. Que é aquela fera que a gente tinha ganhos nos pacotes extras, nas diárias extras antes do lançamento. Daí eu acabei desfazendo daquela dourada também. Aquela fera. Pra fazer gold, pra fazer pó, pra conseguir tá aí montando outros baralhos. E montei outros baralhos e tá ok. Eu acho que me decepcionou um pouco. Eu achei que ia vir mais cartas pra combar, veio muita coisa repetida. E é isso aí. Então eu vou deixar vocês aí. Vou finalizar aqui. Vou cortar a câmera aqui, que ela tá acabando a bateria. E... Só esse vídeo, mas só pra poder postar pra vocês. E... Contem aqui que cartas vocês têm. Vou trazer mais Airdstone aqui. Vou voltar a gravar vídeo. Agora que eu tô sem tempo, tô na correria da gravação. Mas... Logo logo vai ter bastante vídeo aqui no canal. Espero que vocês acompanhem, que vocês gostem. Então, beleza. Dá aquele like aí, pra dar aquela moral. Deixa um comentário, formam que cartas que vocês querem. E... Quem jogar Airdstone, me adiciona aí. Vai tá na descrição. Eu vou deixar o meu... Minha battle tag. E... Logo logo... Vou trazer mais vídeo de Airdstone pra gente. Beleza? Valeu. Acompanha aí o finalzinho. Tem mais alguns minutinhos aí de abrir um pack. E eu vou ficando por aqui. Falou. Quem não for inscrito, se inscreve, hein. Valeu. Tchau. 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 Raro! Tô rando raro! Épico! Raro! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.